Deputado Adib Elias, é do PMDB, eleito com 36.732 votos, presidente da Comissão de Minas e Energia. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, senhor presidente, tudo o que a gente sabe, tudo o que a gente vê e lê é sobre as dificuldades por que passam o Estado de Goiás. Arrocho, não contratação de funcionários necessários, o CINVI declarado inconstitucional, atitude célere e rápida, contratar os 1.426 que foram concursados, não são feitos. A secretária Ana Carla Abrão, dizendo que está engessada e mais ainda. E eu disse aqui há mais de mês, dizendo da possibilidade de não dar conta de pagar os salários dos funcionários. Mas uma coisa eu tenho que elogiar. O governo tem, não sei se brasileiro ou não, alguém que analisou, deputado Tales Barreto, o perfil social do povo goiano, o perfil econômico, o perfil político e até o perfil psicanalítico do povo goiano, para fazer o que fazem há 20 anos e continuar ganhando as eleições. Muitos, sobe aí de só, você está criticando o governo, mas o governo está aí há cinco mandatos, entendo eu. E por que perfil econômico, social, psicanalítico? Porque não pode acontecer o que está acontecendo nas rodovias de Goiás. É vergonhoso, é brincadeira, é deboche com o povo goiano. E eu entendo que vocês, deputados do governo, têm que ligar, têm que fazer uma comissão, falar com o presidente da Getop, que não pode dar só como nota aquela situação de que só vai resolver o problema depois que passarem o período, passar o período chuvoso. Então, na verdade, isso não pode acontecer mais. Deputado Hélio de Souza, estão morrendo cidadãos goianos nas rodovias de Goiás. E isso não é brincadeira. Se vocês estiveram lá para o lado de Caldas Novas, Ipaipameria, Corumbaíba, não tem cabimento esperar que passe o período chuvoso para depois dar resolução dos problemas. Envergonhado fiquei eu, deputado Humberto Aydar, quando aqui na semana passada demos um cheque em branco para o governo do Estado para vender os royalties do petróleo, os royalties da água e do setor mineral goiano. Setor mineral goiano, que é o terceiro setor mineral do país, e nós aqui votamos dando um cheque em branco para o governo do Estado. Envergonhado me sentir, major Araújo, quando vamos colocar OSs na educação, rasgando, jogando na lata do lixo todo o estatuto do professor goiano. Não acredito que dê certo e fiz questão que colocasse o meu nome, que evidenciasse o meu nome como um cidadão que votou desfavorável contra aquele projeto. E, para encerrar, deputado Manoel de Oliveira, todos aqui falaram hoje no problema de Teresina e no problema de Cavalcante. Eu, e aqui, a deputada Adriana Costa disse há 100 quilômetros. Eu fui lá dentro em 2006. Há 100 quilômetros de Teresina, sim. E desde 2006 eu conheço aquela região. O Nordeste goiano não pode ser considerado o corredor da miséria em Goiás. O Nordeste goiano precisa de investimento. Terras e uma pecuária vastíssima e riquíssima. O Nordeste goiano tem lá o seu turismo que pode dar um desenvolvimento muito grande naquela região. Agora precisa do governo colocar educação, saúde e policiamento. Porque o que acontece com os calungas acontece lá dentro onde eles moram. não é só político. E prender as pessoas ligadas ao governo, vereadores que são responsáveis. que são responsáveis.